Olá pessoal, tô de volta, eu sou o Hígo Lefagundes, esse é o canal Brasil Notícias e a gente tem mais matéria pra vocês. E nós vamos falar de quem? Daquela, da própria, da única mulher brasileira que quer fazer pacto com o Cramanhão, com o Capita. Dilma já disse que quer fazer pacto com o Capita e parece que o negócio não tá, parece que o Capita não quer conversa com ela porque acho que não deu certo, acho que ele negou, não quis fechar acordo com o Dilma, porque o negócio começou a empenar pro lado dela. Vamos à matéria aqui, é o blog do Josias. Gente, eu gosto do blog do Josias porque o cara é uma comédia, ele é que nem eu assim, fala um monte de besteira no meio da matéria. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, né, não sei. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, ajuda a gente aí, por favor, comenta, compartilha, e espalha pra todo mundo esse canal aí, pessoal, tá bom? E a gente tá com 3.197, é 194 inscritos. Vamos a gente chegar aí, uns 4 mil, falta pouquinho, falta quase nada, ajuda. Bom, pessoal, vamos à matéria. Dilma já não pode ostentar a pose de flor do lodo. Bom, vamos aqui ao que diz a matéria. O juiz Valisnei de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, complicou a rotina de Dilma, Rousseff. Bom, propagandazinha. Ao enviá-la para o Banco dos Réus, juntos com os companheiros Lula, Palocci, Mântega e Vacari, o magistrado obrigou a ex-diretona a ajustar a sua coreografia. A flor do lodo perdeu o prazo de validade. Ih, tá murchando. Vamos ver. Arma-se sobre o penteado de Dilma, uma tempestade semelhante a que dispara trovões e raios, que partam na direção do seu mentor e padrinho político. Quem será? Como eleitor mineiro sonegou a Dilma um mandato de senadora, ela também será moída na primeira instância do judiciário. Bom, pessoal, vocês pensam que em Minas ela se candidatou para poder ajudar o povo? Não, ela se candidatou para ganhar, para ver se ganharia o foro privilegiado. Não ganhou. Aí, primeira instância. Tomado pelo peso da pena, o doutor Valisnei segue o padrão Moro de Suavidade. É por sua determinação, por exemplo, que Gidel Vieira Lima espia os pecados na penitenciária brasiliense da Papuda. Hóspedes da carceragem de Curitiba. Lula, Palocci e Vaccares sabem o que isso significa. Dilma ainda não sabe o que é isso. Ela vai saber. Deixa eu ver. Diferentemente de Lula, já condenado e ainda enroscado em meia dúzia de processos, Dilma desce ao moedor do judiciário pela primeira vez. Estreia em grande estilo. Nos próximos dias, Dilma deve se integrar à cenografia de Lula, trocando a pose de flor inocente. Pela de perseguida política, é, gente. Logo, logo, protagonizando no novo filme brasiliense, nem brasileiro, Dilma Rousseff, A Perseguida Política. Bom, pessoal, está aí, comentem, compartilhem. Eu não sei, não. Eu já falei num vídeo anterior aí. Porque o Moro saiu do ministério da... Saiu no caso da... Ele era juiz federal. Deixou a magistratura. Está indo para o ministério da Justiça. E eu tenho 99,100% de certeza. Gostaram disso? 99,100% de certeza que o PT está doido para o Moro voltar. Porque depois que o Moro saiu, parece que... Gente, a coisa apertou para eles. Eu acho que, na verdade, o Moro não estava prejudicando tanto eles, não, viu? Eu não sei, não. Porque, olha só para isso, gente. Depois que ele saiu, é tanta condenação. É gente sendo preso. É a operação deflagrada. É Dilma investigada. É Dilma entrando, virando réu. E por aí a vai. E o Lula sendo negado. E tanta coisa. É, PT. É como diz o ditado, né? Ruim com o Moro. Pior sim. Fui. Um abraço para vocês, gente. Fiquem com Deus. Continuem compartilhando, ajudando o canal. Comentem aí o que vocês acham da flor do lodo. Um abraço. Fui. Fui.